Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindos a Big Castle, aqui no canal do Aka Mais, que é o Brasil que tem vocês comigo. E galera, eu vou começar a jogatina e vou tentar explicar pra vocês o que é que se trata jogando, tá bom? Eu vou aumentar um pouquinho o nível de velocidade, porque... de velocidade não, perdão, o nível de dificuldade, porque eu joguei no modo recruta aqui, achei ok, vamos no modo night e vamos ver o que vai dar, tá bom? Let's go! Vamos começar o jogo aqui, galera. O jogo é bem interessante, estilo Castle Story, estilo jogos que tem essa pegada, onde você vai construindo sua base e você tem ataques no turno, né? Eu já trouxe alguns jogos desse estilo aqui no canal, Castle Story eu acho que eu não trouxe em particular, mas Castle Story é um dos mais famosos aqui. Então, beleza, primeiramente você tem que escolher onde você vai começar, né? E existem alguns critérios que você pode selecionar pra escolher isso. O meu critério vai ser... Aqui tem alguns bons lugares, tá, galera? Esse lugar aqui é bem interessante, porque tem ouro, mas ele não tem madeira, então ele não serve muito, você precisa muito de madeira, você precisa começar num lugar que tem madeira. E aparentemente, se eu começar aqui eu fico longe de vários recursos, mas é um bom lugar de defesa. Eu acho que eu vou começar aqui, ficar no meio do caminho. Logo aqui embaixo eu tenho comida, desse lado aqui eu tenho um covil que eu posso quebrar e ganhar dinheiro, aqui eu posso ganhar... eu fico longe de pedra. Pedra tá de cá e tem aqui embaixo. Ok, eu acho que aqui é o melhor lugar mesmo, galera. Let's go, let's go. Vamos começar aqui e é isso. Deixa eu mudar um pouquinho esse castelo aqui de lugar. Vamos começar aqui, bem aqui. Voltar um pouquinho. Beleza, ok. Então, nosso castelo começou aqui, tá vendo, galera? Então, nós vamos começar a construir ali. Não é o melhor lugar do universo, mas isso tá ok. Esses lobos aqui, de certa forma, vão nos proteger se o ataque vier daqui, tá bom? Ok, construiu. Agora os trabalhadores estão saindo. Maravilhoso. E, além disso, eu ganho alguns defensores aqui no início, tá vendo? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é construir, let's go, uma... Where is the... Não, 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 não. Isso aqui. Deus. Eu quero construir uma serraria. Tá, eu não vou conseguir. Pera aí. Vamos comprar isso aqui. Pronto. Aí, agora sim. Meu Deus, eu não consigo clicar, né, galera? Abana. What the fuck? Cadê? Serraria. Aqui. Madeira. É isso. Era isso que eu queria. Eu vou construir logo duas, porque eu sei que nós vamos usar isso, tipo, infinito, galera. Infinito, tá? A quantidade de recursos que você gera é baseada na quantidade de pessoas que tem trabalhando naquele recurso, tá? É bem importante que vocês tenham isso em mente. Deixa eu construir uma casinha aqui que nós vamos precisar. Ela vai ficar meio apertada aqui mesmo. Até que nós compremos... Deixa eu ver quanto que custaria esse... Esse coisa aqui. Vamos comprar ele, vai. Vocês dois vão vir pra cá. E você venha pra cá fazer uma cabaninha. Ou, God, eu preciso de uma casa. Ok. Nós ficamos sem espaço. Agora, esses caras aqui, eles se transformaram em trabalhadores, tá vendo? Com machado, em cortadores de madeira. Estão aqui construindo madeira, tá? Eventualmente, eu vou colocar mais dois caras aqui. Madeira, no início do jogo, é o recurso mais importante. E depois, então, se torna pedra e assim sucessivamente. Uma coisa que você tem que ficar de olho na quantidade de comida que você tá gastando. Aí tem as pedras e coisas desse tipo. Daqui a pouco, também, nós vamos conseguir... Ah, por enquanto, também eu não tô fazendo grana, tá vendo, galera? Eu tô perdendo dinheiro. Então, isso é uma das coisas que nós temos que ficar de olho também. Deixa eu construir uma casinha aqui. Eu comprei esse lugar aqui justamente pra eu ter espaço, pra eu conseguir construir casas. Esse lugar aqui nós vamos conseguir produção de comida. E comida, definitivamente, é interessante. E aqui nós vamos conseguir... Ué? Madeira aqui? E pedra de sol, beleza. Madeira e dinheiro, basicamente, que aqui vai gerar pra gente. Então, esse lugar aqui também é interessante. Esse lugar aqui também nos interessa. Eu só preciso de mais pessoas produzindo. Tem mais trabalhadores saindo aqui. Produzindo madeira, tá, galera? Isso que eu quis dizer. Tem mais trabalhadores saindo aqui. Por favor, saia também. Let's go, let's go, let's go. Beleza. Cadê o outro? Mais um trabalhador saindo. Nós vamos construir a cabana dos construtores, que é extremamente importante, porque ela permite economizar recursos, construir mais rápido, coisas desse tipo. Não tô gostando desses lugares aqui. Esse lugar não tá legal. Consigo colocar aqui? Atravessada assim? Tá bom. Elis ou Elis? Vai lá, construiu ela pra nós. Perfeito. Tem mais trabalhadores saindo? Não tem, porque falta... Casa. Então, nós vamos construir uma casa assim que essa cabana de construtores estiver pronta, galera. Talvez... Talvez... Vale-se a pena tirar esse cara aqui um pouquinho, só pra gente construir mais uma casa aqui. Deixa eu colocar elas viradinhas uma pra outra aqui, só pra ficar bonitinho. Beleza. Vamos tocar ali. Totalmente improvisada essa casa, né, galera? Não é nossa melhor coisa ali, não. E eu vou construir uma fazendinha aqui também, pra gente ter comida, tá? O primeiro ataque do primeiro dia, da primeira noite, é tranquilo com esses soldados aqui. Mas depois a coisa pega, tá bom? Então, é bom vocês saberem disso. Então, entra um trabalho... Ahn... Tá. Já tem um trabalhador de construtor lá. Perfeito. Então, eu vou precisar de taverna? Não. Cabana de construtor? Não. Na verdade, eu preciso comprar tiles agora. Esse tile aqui vai ser interessante pra gente produzir comida, tá vendo, galera? Então, vamos nos recursos aqui. E nós queremos uma fazenda, tá? Podemos colocar uma fazenda aqui. Aqui... Eu tô tentando economizar espaço aqui. Beleza? Vou ser uma fazenda aí pra gente. E depois eu não construí o moinho também. Além disso, eu já construí coisas ali. Perfeito. Aqui tem trabalhadores. Aqui falta um. Por favor, vá pra lá. Madeira é importante. Você venha pra cá. Seria interessante selar esse lugar aqui, mas por enquanto não dá. Não vou comprar isso aqui, não. Ok, ok, ok. Militia. Eventualmente, nós queremos um quartel, tá, galera? Isso aqui vai acontecer. Mas primeiro, eu quero... Você trabalhando aqui, por favor. Você também pode vir... Não, ainda não. Eu não venho trabalhar aqui, não. Mas isso vai começar a me fazer gerar comida. Tá vendo, galera? Então, nós estamos produzindo 40 de comida, mas nós consumimos 70. Então, isso é um problema. Tá vendo? Ok, eu preciso de uma casinha. Deixa eu gerar mais uma casinha aqui. Eu vou colocar ela virada pra lá também. Uma vilinha aqui, né? Pequena vila. Perfeito. Constrói aí pra nós. Porque senão não tem espaço pra mais população. Precisa de mais pessoas trabalhando por aqui. Esse cara voltou, você não tá fazendo nada, né? Interessante. Venha pra cá, então, vai. Venha pra cá. Tem trabalhador aqui? Tem. Ok. Seria interessante ter um moinho também pra produzir ainda mais comida. Seria bem interessante. Economiza muito tempo na produção de farinha. Então, está sempre o mais próximo possível do campo. Aumenta a produção de trigo somente 1 por célula. Bônus de produção de trigo. 50%. Ok. Ok. Very interesting. Nós não estamos gerando mais comida, mas também nós não estamos perdendo comida. Vocês estão ok? Vamos começar a perder agora, né? Tudo bem. Deixa eu ver se eu tenho uma cabana de caça em algum lugar aqui. Por que vocês não estão pegando madeira? Será que vocês não estão? Acabou a madeira? Sério? Eu nem consigo comprar aqui. Oh, God. Oh, God. Sério que eu consegui gastar toda a minha madeira? Oh, não. Tá bom. Ok. É isso. Elis, o Elis. Ih, eu estou perdendo comida com isso. Yay. Preciso comprar isso aqui. Vocês não querem cortar madeira? É, aparentemente eu tenho que esperar essas árvores crescerem aqui mesmo, galera. Não tem muito o que fazer. É isso. Proteger aqui. Beleza. Vamos esperar o ataque vir. Perfeito. Chegou a noite. Então a noite vai vir. Amanhã essas madeiras aqui vão crescer, salvo engano. E vamos ver de onde vai vir um ataque, tá, galera? Ok. Vieram aqui de baixo. Primeiro ataque pesado, hein? Pesado. Eu tive sorte no outro jogo que eu joguei, porque o primeiro ataque foi repelido pelos lobos, tá? Tinha um lobos no caminho dos atacantes, mas aqui já deu pra ver que eles estão vindo aqui por baixo, né? Então não necessariamente nós vamos sempre ter lobos pra nos defender. Eu acho que eu perdi um carinha, não, né? Perdi não. Beleza. Então isso liberou mais um tile. Eu preciso de madeira, mais um pouco de madeira. Como eu disse pra vocês, galera, o maior problema desse jogo chama-se madeira. Não tem o que fazer, tá? É bem isso. Eu quero comprar tiles, eu preciso produzir um pouco mais de comida, a coisa tá tudo feia aqui. O negócio tá feio, feio, feio. Seria interessante também chegar na prédia aqui, ó. Isso aqui que eu consigo pedra e consigo madeira nesse lugar aqui. Ótimo, uma região de produção, né? Vamos pegar? Vamos pegar por enquanto? E aqui no recurso nós vamos construir exatamente a pedreira. Vamos construir a pedreira aí. Perfeito. Beleza. Só vai. Aqui nós estamos pegando madeira. Tá de boa. E eu quero comprar esse lugar aqui também pra que eu consiga pegar essa madeira aqui. Tá vendo, galera? Eu não sei se vocês repararam, mas nós conseguimos acabar com a madeira desse tile. Ah, e por conta dessas madeireiras estarem no mesmo tile, então eles só cortam madeira daqui. Por exemplo, se eu comprar aqui, eles não vão sair daqui e pegar essa madeira. Pelo menos eu tenho quase certeza disso, tá, galera? Quase certeza. Não é aquela coisa que se fala, nossa, como o Aka tem certeza. Mas eu acho que funciona assim. Deixa eu trazer esses caras pra cá, pra começar a pegar as pedras pra gente. A pedra é bem importante porque vai liberar materiais de decoração, enfim, várias outras coisas. E uma das coisas que eu preciso agora, right away, é construir o nosso quartel general, tá? Foi um dos motivos que eu comprei isso aqui. É, militia. Construir o quartel general aqui. Ah, perfeito. Construir. Ah, não, eles vieram aqui, ó. Yay! Peraí, tem ranges aqui? Não, né? Não, não tem. Mas eu posso desmontar. Ok. Vamos saber. Vamos colocar aquilo ali. Esses lugares aqui na frente vai ser complicado de proteger. Seria importante, contudo, começar a pegar esse ouro aqui também, se possível, tá? Vamos fazer isso. Ah, e eu preciso de mais comida. Aqui eu gero um pouco de comida com a cabana de caça, tá? Então esse lugar aqui talvez seja o mais importante pra gente nesse momento. Quanto que eu estou de população? 9 de 9. Tranquilo. Ah, eu ainda tenho um consultor, tem esse pessoal trabalhando na pedreira aqui, mas tem um cara parado. Ah, não, você é fazendeiro. Ok. Você é fazendeiro e você é o lenhador. Ok. Ah, tem mais alguém parado por aqui? Não, não tem, né? Ok. Então eu realmente preciso de mais uma casinha aqui. Ah, vamos montar essas casinhas em outro lugar? Vou colocar elas aqui, eu acho. Ah, constrói uma casinha aí, vai. Tranquilo. Você pode ver que a galera pode atacar de tudo quanto é lado. O segredo aqui é você ir meio que se cercando mesmo. Ah, por enquanto eu não consegui me cercar. Beleza, vamos construir aqui dois lanceiros, um cavaleiro e um espadachim, tá? Ah, eu vou pedir pra eles saírem aqui, assim que eles forem sendo treinados. Eles vão vir pra cá. Ah, por enquanto eu não estou recrutando ninguém porque eu não tenho ninguém livre. Sério. Na verdade eu deveria ter... Não, ele tá sendo treinado ainda, né? E lá se vai minha comida, inclusive. Ah, eu realmente vou precisar comprar style aqui, galera. Então primeiro nós temos que comprar esse, depois esse? Ou eu posso comprar esse direto? Não, eu não posso comprar ninguém porque eu não tenho madeira. Oh God! Que jogo complexo. Tem esse lugar aqui que a gente consegue pegar bastante madeira ainda, né? Mas os lenhadores têm que correr infinito. Tá bom, esse cara foi ser treinado como lanceiro. Já tem outro aqui sendo treinado? Não sei se dá pra vocês verem, olha só. O cara sendo treinado como lanceiro. Aí veio o outro ser treinado como lanceiro também. Tá vendo? Então esses homens aqui vão ser os meus homens de frente. Pra defesa. Já tá quase acabando o tempo aqui pra galera atacar. E esses caras aqui vão ser os homens que vão atacar à distância, tá? Beleza. Sério que eu não consigo? Pronto. Agora sim. Você vem pra cá e você vem pra cá. Perfeito, ok. Pelo menos eu tenho dois lanceiros ali, já ajuda. Agora eu tô treinando espadachim e eu preciso de mais pessoas, essa é a verdade. Esse cara já correu pra lá também. Eu tenho espaço pra pessoas não e minha comida está lá embaixo. A coisa tá ficando feia, galera. A coisa tá ficando feia, feia, feia. Ok. Vamos colocar isso aqui aqui. Deixa o construtor ir lá trabalhar nisso. Temos nossos soldadinhos aqui. E vamos tentar segurar mais um ataque, né? Segunda noite de ataque. Lembrando que esses covios, galera. Escovis, melhor dizendo. Eu consigo ganhar dinheiro quando eu destruí eles, né? Então é sempre importante saber isso. Seria interessante. Aqui eu não tenho lugar nenhum que sobe pra cá. Então eu posso simplesmente fechar esse lugar aqui. Eu já fecho essas costas. Aqui eu posso fechar esse lugar aqui. E eu já fecho também essa região. E aqui eu preciso fechar somente esses lados aqui. Pronto. Eu estou selado, né? Uma das coisas que eu vou precisar aqui urgentemente é começar a pegar esse ouro também. Eu vou comprar style e depois style. Se não, dá pra comprar esse aqui direto. Que realmente eu preciso de comida, galera. Comida aqui tá sendo um problema pra gente. Beleza. Eu, na verdade, eu consigo pegar aquilo ali. Tranquilo. E no próximo dia eu vou conseguir construir uma cabana de caça aqui, tá? Se não me engano, ela tá aqui. Cabana do caçador. Não gera tanta comida assim, mas gera uma comida ok. E uma das coisas que vai dar pra fazer é construir uma fazenda aqui também. Porque tem ovelhas, tá vendo? E uma das coisas que eu já deveria ter feito era ter feito o moinho perto das fazendas. Porque ele sempre gera mais recurso solar. Economizo muito tempo na produção de farinha. Então, se está sempre o mais próximo possível do campo, aumenta a produção de trigo. Somente um por célula. Contudo, isso aqui não é trigo. Isso aqui, aliás, perdão. Isso aqui não é trigo. Isso aqui é produção de gado, tá vendo? Trigo? Deixa eu ver se eu estou... Oh, oh, oh. Olha a galera aqui. Uau! Olha a quantidade, gente. Uou, 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 uou. Ainda bem que eles foram nos lobos. Ainda bem que eles foram nos lobos. Ainda bem que eles foram nos lobos. Pera aí, lanceiros. Ai, ai. Corre. Corre gritando. Corre. Ai. Eu acho que eu perdi os soldados ali sem ver. Beleza. Não, não perdi não. Tranquilo. Estamos vivos? Estamos vivos, né? Nove pessoas no exército. Acho que era exatamente isso que nós tínhamos. Perfeito. Conseguimos segurar a segunda invasão aqui, galera. Agora, urgentemente. Preciso de comida. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero a cabana de caça. Tá? Urgentemente. Nessa região. Uma coisa que me preocupou foi que a galera subiu esse morro aqui, né? Eles nem se preocuparam. Simplesmente subiram e boa. Então, vamos lá. A quantidade de lobo aqui é gigantesca, né? Meu Deus do céu. Então, cabana de caça. Aqui nós podemos fazer uma fazenda assim que a gente tiver madeira. A galera não tá feliz porque... Why? População... A quantidade de população é muito grande. Atividade da cela. Ok. É, a galera não está feliz, tá? Então, vocês dois vêm pra cá. Virar caçadores. Thank you very much. E outra coisa que eu quero é uma fazenda aqui. What? Como assim eu não posso construir uma fazenda aqui? Isso aqui é ovelha. Ovelha. Tá zoando. Não posso porque não cabe, né? Sacanagem. Porra, meu. Então, porra que que tem um negócio aqui? Se eu não posso construir um negócio aqui? Faz sentido. Me sacanearam. Ah, ok. O Aka é noob. O Aka não sabe jogar esse jogo. É isso. Por conta disso. Foi isso que aconteceu, galera. Ok. Pronto. Easy. Sempre falei que não ia ter problema. Tá. Eu tenho alguma pedra aqui. Vamos fazer umas decorações aqui também, galera. Só pra deixar a galera mais feliz. Vamos fazer uma estatuazinha aqui. Vamos fazer uma fontezinha aqui. Pronto. Isso aqui aumenta a felicidade da galera. A galera vai ficar menos triste. Vai gerar mais dinheiro pra mim. Basicamente isso. Isso aqui é um consultor. Isso aqui também é um consultor. Ok. Eu preciso de pessoas que não estejam construindo. Isso aqui é um residente. Ok. Vem pra cá. Você é um residente. Você é um residente também. Vem pra cá. Tranquilo. No clã do consultor não tem ninguém trabalhando? Então lá, pô. Tá doido. E agora eu preciso de mais uma casinha, né? Construir uma casinha aqui. Galera, eu não acho que eu vou aguentar o próximo ataque. Eu deveria estar construindo coisas aqui. Inclusive eu não tenho nem ouro. O que já me deixa com o pé atrás. Se no pé do sol custa 300 moedas. Uau. Meu Deus. Estou produzindo... Estou positivo na produção de comida? Estou, né? Estou. Estou bem positivo no direito de passagem. Então eu tenho comida aqui. Tenho comida ali. A caça aqui já meio que depletou quase tudo. A comida aqui está acontecendo. A comida aqui está acontecendo. Então isso está ok. E agora eu realmente preciso dos 300 pontos para pegar esse ouro aqui. Acho que eu não tinha ouro aqui para baixo não, né? Eu não tinha comprado isso aqui não. Não, não tinha. Ok. O RISD? Cadê? Ok. Acabou no pé do sol. Será que eu não vou conseguir? Consegui. Ok. Por favor venha para cá. Beleza. Eu tenho mais um recruto aqui. Mais um residente. A galera está treinando? Não. Porque eu não tenho... Ou o God eu não vou conseguir segurar esse próximo ataque. Eu sinto isso. Sabe aquela sensação de que tipo vai dar errado? É o que eu estou sentindo agora. O famoso vai dar errado. Olha aqui. Meu Deus. Vai dar muito errado. Cadê meus soldados? A galera está tudo passando mal aqui. A galera está tudo mal aqui. Vai dar errado com certeza. Não tem nem o que fazer. Quantos minutos eu tenho? Muito pouco. Menos do que eu gostaria. Eu trabalho aqui meu filho. Não sai correndo não. Não sei o que. Lenhador. Tem mais pessoa aqui? Tem mais um. Vem para cá. Então vai lá que nós vamos precisar desse ouro aí. Urgentemente. Uma das coisas que eu poderia fazer era tentar pegar um negócio desse. Galera. É o seguinte. Eu vou encerrar. Vai dar ruim. Fica tranquilo que vai dar ruim. Eu não sei por que a felicidade dos caras estão ruim ainda. Eu acabei de criar a fonte. Criei a estátua aqui. A felicidade dos caras ainda está ruim. Fala sério. Taxa de aparição de residência de 5%. População. Atratividade da célula está 1.5. Mas eu construí um negócio aqui. Está zoando. Ok. Eu vou encerrar. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais um abraço de vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.